Fala Marcelão, tudo bem? Chegou os piu ó, cabeça vermelha, piu fralta de azulona, chororocadeira de azulona, todos os pius aí ó, acabamento impecável, madeira linda, testar a sonorização deles aí, tô numa moita aqui dentro da cidade mesmo, vamos ver aí como vai ficar o som, o piu do major, cabeça vermelha, vou sair um pouco aqui pra ficar melhor o som. É um piado. Muito top, os pius. Chororocadeira do azulão, também linda, muito bacana os pius. Piadinho curto. Piado baixinho. Piado alto. Piado longo. Muito show, ó, chororocadeira, hein? Piozinho fralta pra azulona, com um buraquinho aqui pra dar as duas notas, ó. Piadinho baixinho. Isso aí, Marcelo. Os pius tão aprovadíssimos. Top, top de linha, hein? Parabéns. Vamos lá. Ó. E aí E aí